A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Desde o início do mês de abril, a Escola CIEP está realizando atividades lúdicas à cultura gaúcha, através do projeto Ciranda de Prendas e Entreveiro de Peões. Os alunos participaram de diversas atividades no galpão da escola, como oficinas, palestras e atividades educativas. Na manhã desta terça-feira, 19 de abril, os alunos participantes do projeto disputaram a final dos concursos. Está sendo um prazer enorme para nós, como educadores, trazer resgate da cultura gaúcha, porque vai se perdendo com o tempo e os nossos alunos, assim, a aceitação foi muito boa por parte deles. Eles todos estão concorrendo por, realmente querem participar. Nós fomos fazendo oficinas durante todo esse tempo. Eles foram preparados, amigos da escola, né? Não vieram, mas era artesanato, ali para o campo, e eles se prepararam para o dia de hoje. Esse evento de hoje, em comemoração do dia do chimarrão, é só entre a escola, onde nós vamos escolher os representantes da escola. Então, fica registrado um convite para setembro, aproximadamente para o dia 15 de setembro, um concurso entre todas as escolas, interescolar, um concurso para a escolha da prenda interescolar, digamos assim, entre as escolas.